E aí, galerinha? Beleza? Eu sou o Alec. Amanhã é meu primeiro dia de aula. Só que eu não dormi nada ainda. Vocês podem me ajudar? Esse vídeo é sobre a rotina do primeiro dia de aula do Alec. Eu tô muito ansioso, galera. Que começa amanhã de manhã. Só que agora é quase 10 horas da noite. Quase 10 horas da noite. A gente lembrou que precisa etiquetar os materiais. Então a rotina do primeiro dia de aula começa agora. Um dia antes da aula, beleza? Beleza? Eu vou mostrar pra vocês que lindas as etiquetinhas. Tem a carinha do Alec, que é muito bonitinho. Deixem o like aí pra ajudar a gente. Porque vai ser uma missão quase impossível. Ô, editor. Acelera aí esse vídeo porque o negócio vai demorar. Mas mãe, você que é editora. Então, recadinho pra Lau do futuro. Acelera esse vídeo. Gente, teve que pegar uma banana porque tá demorando muito. Vai, mãe. Acelera. Como eu tô me sentindo depois de etiquetar todos esses materiais, galera. E o Alec tava lá, ó. Vendo o celular. É assim que eu me sinto, Alec. É assim. Mas olha que lindo que ficou, gente. Material tudo etiquetadinho, bonitinho. Que lindo, cara. Agora, Alec, eu acho melhor você pegar e sair correndo pra sua cama dormir. Porque tá tarde e você tem que acordar cedo. Tá lá, tá lá, tá lá. Tchau, Alok aí. Galerinha, agora eu vou dormir porque eu tô muito ansioso. Mas não sai do vídeo que já vai continuar. Bom dia, galerinha. São sete alguma coisa da manhã. Eu vou lá chamar o Alec agora. Pra ele se arrumar pra ir pra escola. Vamos ali comigo, ó. Já tô aqui na frente do quarto dele. Bom dia. Você tá acordado, menino? Não acredito. Olha, eu tava tão ansioso que eu não consegui dormir direito. Não acredito. E esse cabelo bagunçado aí? É que eu dormi? Essa cara inchada aí. Fala bom dia pra galerinha. Bom dia, galerinha. Bom dia. E aí, você tá muito animada? Tô muito pra os dias de aula. Vai devagar. É isso que dá pra não dormir muito. É verdade. A gente contou pra galerinha que você tá indo pra terceira série. Qual série vocês estão? Deixa aí nos comentários pra gente saber, né, Alec? É! Ah, isso foi do vídeo do Abrir na Caixa Surpresa, né? Sim, não. Nós vamos deixar os comentários dessa caixa aí embaixo. Eu não sei nem o que eu tô falando, né? Eu me esqueci. Eu acho, Alec, que você tá precisando lavar esse rostinho e depois... Vamos comer alguma coisa muito gostosa. Então, qual que é a dancinha aí do primeiro dia de aula? Mostra pra galerinha. Gostosa! Eu botei ela na galera! O que você vai comer de bom, Alec? Bolachinha! Ela é da minha cor. Rosa! É gostosa, Alec? É muito! Tem morango, tem limão com essa bolachinha normal. Yummy! Você vai ter que ver outra coisa pra você comer. Não dá pra você começar isso, não, menina. Hoje é seu primeiro dia de aula, você tem que, ó... Tá forte! Tem que comer fruta, pão, iogurte, beleza? Agora sim, né? Um pouquinho mais reforçado, gente. Quem gosta de banana, Alec? Vocês! Eu achando que o Alec ia falar um macaco. Vocês! Como que você vai abrir esse iogurte, Alec? Mostra pra galera. Você é um ratinho, por acaso? Nossa! Termina seu café da manhã e vamos mostrar pra galerinha você se arrumando. O que você vai fazer primeiro, depois de comer tudo isso? Ah, espuma a dente! Gente, olha que legal a minha escova de dente! Até rimou, mente! Até rimou, Alec. O que tem de mais sua escova de dente? Olha, ela é elétrica! Não é eu que trabalho pra escovar, eu sou ela, ó... Deixa parado que ela escova pra mim. Aí sim, galera! Quem gostou da escova elétrica? Eu gostei, hein? Deixa eu ver se tá limpinho, branquinho. Dá um sorrisinho aqui pra nós. Ah, meu Deus do céu! E depois de escovar o dente, o que que faz? Gargarejo! Esse aqui? É! Acertou! Dos Minions! Sabor blue! O que que é um sabor blue? Blue de flute! Como é que é? Ó a arte, galera, ó a arte! Ui! Olha o homem esse enxaguante! E agora? Agora é o meu amor! Eu não vou tomar banho não, mãe! Agora secar e se arrumar! Na escola do Alec esse ano, ele pode escolher que cor de camiseta ele quer ir. Mas, mãe, como será que a galerinha gostou mais? Eu acho que eles precisam fazer o quê? Comentar nos comentários! Comenta nos comentários, galerinha! Qual combina mais com shorts azul? Porque se eu tenho shorts azul, eu acho que combina mais com a laranja, olha como fica! Ó, tem uma listrinha laranja! É, olha como que fica! Nossa, fica lindo! Ah, claro que eu escolhi laranja! Quem gostou da laranja, deixa o like aí! Peraí, galerinha, que eu já volto e mostro pra vocês! Não é por nada não, né, Alec? Mas já ficou muito lindo! Meu Deus do céu! Que coisa! Que linda! E agora? O que que falta? O que que tá faltando aqui, ó? O meu tênis! O meu tênis! O meu tênis! Vamos pegar no tênis! Ai, gente, esse tênis é muito lindo! Vocês já viram? É muito... É verdade, a gente mostrou, né? É um dia de vlog dos materiais! Olha o que ele faz, galera! Quem gosta de um tênis de luzinha aí? Eu amo! Quero aplausos! Quase tudo pronto! Só falta dar um jeito nessa juba, né, Alec? Que juba? A juba de leão! Seu cabelo aí, ó! Vem, galera! Pentei esse cabelão... Pra ficar bem bonito! Por um perfuminho... Hum, bem cheirosinho... E o... Que que é isso? De cabelo! Esse é o quê? Tem cheiro de moranguinho! Fica uma delícia o cabelo! Tem que só passar e daí esfregar e dar uma penteada, né, Alec? Mas eu já dei penteada! Vai ter que pentear de novo? Misturar esse negócio aí? Alguns momentos depois... Tudo certo aí, Alec? Pronto! O que você tá fazendo, Alec? Eu tô vendo que tem alguma coisa faltando ou não? Tô percebendo lá dentro! O que que é aquilo? O que? Onde? Aquilo atrás de você! Tem alguma coisa atrás de mim? Tem! De presentinho de primeiro dia de aula... Você tem um presente de... De primeiro dia de férias, agora de primeiro dia de aula? Eu não entendi o que ele falou! No último dia de férias, né, o Alec ganhou o boneco do Atom! E eu amei! Eu gostei muito! E agora, no primeiro dia de aula, a gente comprou uma lembrancinha pro Alec! Será que você vai gostar? Eu quero dizer o que que é! Cadê a tesoura? Era só desamarrar o laço! Não acredito! Uma garrafa não! Alec ganhou! Uma garrafa só pra mim! Uma garrafa só pra mim! Uma garrafa só pra mim! Gente, olha que linda! A gente mandou personalizar com a carinha do Alec! Olha que incrível! Você gostou? Nossa! Agora eu quero ver você perder essa garrafa, hein? O que que vocês acharam? Eu amei! Mas mãe, é pra levar pra escola? Sim! Pra você tomar água! Ela deixa a água geladinha aí dentro! É? Não acredito! Eba! Eu vou guardar aqui na minha pôs e vamos... Nossa, não tem até geladinha! Mas quer a gente tem água! Agora a gente pode ir pra escola? Pode! A gente vai mostrar ele indo, beleza? Beleza, Creuza! Bora, bora! Que hoje é dia de ir pra escolinha! Você tá muito ansiosa? Eu tô muito ansiosa! Eu amo estudar! O Alec, a hora que chegar da escola, vai contar tudo pra galerinha como que foi o dia dele, né, Alec? Sim! Pra mim e pro papai que tá aqui, ó! Levando a gente pra escola! Né, Alec? Sim! Então bora! Fiquem de olho aí que tamo chegando! Chegamos, gente! Chegamos! Bora, 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 bora! Eu tô muito ansioso! Tá? Tô! O Alec tá tão ansioso que ele só consegue falar toda hora! Eu tô muito ansiosa! Deixa eu entrar no seu lugar? Você fica em casa lá trabalhando... Ele tá maluco! Quando chegar, eu vou falar tudo pra vocês, tá? Beleza? Beleza, então, Alec! Tá animado? Tá muito! Muito! Muito, muito, muito! Muito, muito, muito! Muito! O Alec ficou lá na escola e eu já tô aqui morrendo de saudades! Mas estamos indo pra casa trabalhar, editar vídeo e num passe de mágica já vamos lá buscar ele, beleza? Viu? Só num passe de mágica a gente já veio buscar o Alec! Tô muito curiosa pra saber como que foi o dia dele, galera! Deixa o like aqui! E aí, lindão! Oi, lindão! Beleza? Foi muito legal! Muito, 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 muito... Você vai vir amanhã de volta? Eu vou! Então, depois, lá em casa, você conta tudo pra gente? Sim! Então, bora lá? Bora! Gente, eu até fiz isso daqui! Ai, que lindo! E aí, a Alec conta tudo pra gente! Eu tô muito curiosa! O almoço foi muito bom! Você já comecei o que o almoço? Teve franinho, teve salada, teve carninha! Teve arroz e feijão, arroz que eu gosto, feijão que eu gosto! Eu fiquei com fome! Posso até colocar azeite na salada, sal, óleo, óleo! Isso é uma escola ou é um restaurante? É um restaurante! Mentira! Eu criei vários amigos! Parece claro que tá numa entrevista, né, galera? E como que é lá dentro da escola? Nossa, é muito grande, mãe! Tem parquinho? Tem! Você foi no parquinho? Não! Que pena! Onde você foi, então? Onde você ficou lá? O que que aconteceu? Tem uma sala de jogos! Eu joguei vários jogos lá! Roblox? Não, mãe! Não de jogo assim! Tipo, futebol! Uma quadra? Não! Também tem aquele jogo lá de disco lá! Que tem aquele coisa e o disco vermelho lá! Esse aqui, galera! Eu vou pôr aqui, ó! A foto! Que legal! Você sabia que eu recebi uma foto de futebol lá da escola? Como assim? Ah, falando nisso, eu tenho uma coisa! Para morrer para o seu pai! Ah, meu Deus! Eu quero, eu quero, eu quero! Cadê? Eu quero, eu quero, eu quero! Tô ansioso! Vai, 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 vai! Ai, que menino lindo! O que foi? A escola é tão lenta! Você já quer voltar lá? Eu quero muito saber como foi o seu lanchinho da tarde! Um pãozinho com presunto e queijo derretido! Abacaxi! Abacaxi? Só uma coisa que eu não gostei! O quê? O suco de uva! Por que você não gostou do suco de uva? Tinha muito açúcar! Muito mesmo! Agora a parte mais legal de todas! Então, pera! Se preparem e deixem o like aí! Sabia que uma menina pediu meu... meu WhatsApp? Meu Deus! Será que eu deixo, galera, sim ou não? Deixa nos comentários! E essa foi a rotina do meu primeiro dia de aula! Se você gostou desse dia, ó... Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Tchau, galerinha! Tchau! Fui!